Música Você não pode perder na Lagoa do Tabacuá No dia 9, próximo dia 9, domingo começa Após o meio dia, vai até as 4 e meia da tarde E você vai assistir a banda completa que é o Explosivos do Forró A nossa formação de hoje é Pai Nego e Vão Mas dia 9 vai ser Explosivos do Forró A nossa tradição do Forró, lá na Lagoa do Tabacuá É bom demais a gente se encontrar Vamos todo mundo pra lá valorizar o lugar Vem na frente da Lagoa, Explosivos do Forró Que irão tocar E você vai curtir, né, minha família, também pra lá Música Talento em Foco Do Brasil para o Mundo Apoio Movelaria Cordeiro Móveis Música 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 Música